Contato com a Rafaela Porta, que tá mal de cenário, né? Nós aqui em Curitiba de blusa, de manga comprida e ela lá na praia de boa. Aliás, Florianópolis, né Rafa? Pode dar mais alegrias ainda pro Curitiba nesse momento que tá de olho nos líderes. Boa tarde pra você. Curitiba joga hoje pela Série A do Brasileirão e amanhã tem estreia no Atlético pela Copa do Brasil diante do Tocantinópolis. O Filipão vai estar ali à beira do gramado, mas o fim de semana foi de trabalho pra ele, viu? Vamos ver mais gols do Brasileirão, começando com mais uma vitória do líder, Corinthians. E foi um domingão de clássicos pelo país, empatou em um a um. Agora, infelizmente, mais um caso de racismo no futebol no clássico goiano. O volante Felipe Bastos, do Goiás, falou sobre o assunto. Absurdo, né? E a seguir no Globo Esporte tem mais vitórias paranaenses. Jé de volta com o Operário subindo na tabela da Série B. E pela Série D, o Paranaclube, enfim, acabou com o jejum de... Globo Esporte tá terminando, mas fazendo um convite pra galera de Pato Branco amanhã. Tem reportagem especial, entrevista especial no Jé. Fiquem ligados. Uma ótima tarde pra você, boa semana. Você pode acompanhar o tempo real.